Nessa primeira aula da playlist do curso básico de Lumion 10, você vai entender como funciona a tela inicial e a tela de desempenho. E o motivo para você não ter que se preocupar tanto com a tela de desempenho no seu Lumion. Lembrando que se você for aluno do curso avançado de Lumion 8.5, você vai ganhar, você vai receber gratuitamente a atualização para o curso avançado de Lumion 10. Beleza? Antes de mais nada, eu sou o Leandro Amaral e gostaria de pedir para você se inscrever agora no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like no vídeo e também conhecer todos os materiais sobre arquitetura, engenharia e design disponíveis para você no meu site. Acesse na descrição. Maravilha! Então aqui na tela do computador eu estou com o Lumion 10 aberto e para você que é novo usuário do Lumion ou você que já entende alguma coisinha do Lumion, é sempre bom a gente revisar essa tela inicial aqui e o primeiro ponto que a gente pode alterar o idioma de português para qualquer outro idioma que você quiser. Só que eu vou utilizar o português até mesmo para você conseguir me compreender melhor. Beleza? Aqui a gente cria um novo projeto dentro do Lumion, um novo arquivo, aqui nós temos exemplos, certo? Onde o próprio fabricante criou esses exemplos para a gente estudar. Só que na minha concepção eu não gosto de usar esses exemplos aqui, eu não acho eles com qualidade legal, beleza? Então tá, já já a gente vai falar sobre o desempenho. Aqui a gente pode carregar um projeto feito diretamente no Lumion. Aqui a gente salva e aqui a gente salva como? A gente cria tipo uma cópia desse projeto. Por exemplo, a versão diurna, a versão noturna e logo abaixo aqui as notícias e aprendizagem, onde a gente tem a base de conhecimento do Lumion, onde nós temos aqui também notícias sobre o Lumion e esse menuzinho de contexto aqui que a gente vai mostrar nas próximas aulas. O que a gente tem que se atentar mais aqui é sobre o desempenho. Por que sobre o desempenho? Porque o meu computador, ele, ele, aqui ele tá mostrando a GTX 1050Ti de placa de vídeo, é uma placa de vídeo legal, é uma placa de vídeo de 4GB, eu tenho um processador Core 7, 7700, 2.8 GHz, é um processador bom, eu tenho 16GB de memória, é uma memória razoável, uma memória legal. E ainda assim, o que que acontece? Diz aqui que o meu desempenho é 56%, então, olha Leandro, seu computador não é lá, aquelas coisas, 56%, mesmo tendo todas essas configurações. E por que que eu tô te falando isso? Porque é o seguinte, às vezes a gente vai olhar e isso aqui vai desanimar, poxa, meu computador não aguenta. Mas antes de você ter essa conclusão que o seu computador não aguenta, independente do resultado que der aqui no desempenho, faça um teste. Abra um projeto, edite um projeto, pra você ver se o seu computador realmente aguenta ou não. E vai ter um próximo vídeo aí, onde eu vou falar também sobre o Lumen travando, coisas que a gente pode fazer pra diminuir esse travamento, pra que o Lumen flua mais suave, melhor no nosso computador, certo? Então, o ponto que eu queria só te dizer aqui, é não se preocupar tanto com essa nota de desempenho. Se você quiser, você pode reexecutar o teste. Ah, Leandro, eu tô com dúvida se é isso que mesmo reexecuta o teste. Enfim, beleza? Não se grile tanto com esse desempenho aqui, porque senão acaba desanimando. E depois a gente vai aprender melhor como deixar o Lumen mais rápido. Então, o que você tem achado do curso até aqui? Deixe seu comentário abaixo. Lembrando que na próxima aula, eu vou te mostrar sobre como manipular o Lumen e economizar muito tempo na hora de elaborar os seus projetos. Um abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho